Você tá aí, Sig? Tá na escuta, Sig? A gente vai puxar o covo do Sig, ele pediu pra checar. Pode falar. A gente tá puxando o seu covo. É, acho que não tem nada. O covo tá subindo agora. Tem uns cinco. Cinco, talvez. Tô olhando um dos covos do Sig. Não veio muita coisa. Seis caranguejos. Só isso? Ah, meu Deus. Será que aí é fundo demais? Eu não sei não, Sig. A gente não viu mais do que isso, procurando em mais de 80 milhas. Eles tão ilusivos. Eu não sei o que fazer. Ah, meu Deus. Eu tava bem esperançoso nessa região. Os capitães Jonathan Hustrand e Josh Harris confirmam a má notícia. Eles não são os únicos pescando números baixos. Eu odeio o Bayerde. Que caranguejo chato. Sig Hansen também está procurando sinais de vida. Você não é o único que não gosta de Bayerde. Eu tô olhando pra Mandy. Ela tá balançando a cabeça. A gente achou que ia chegar aqui, lançar o equipamento duas vezes e voltar cheio. Alga Marinha! Alga? Nenhuma região é consistente. É isso que me preocupa. O maior tava aberto nos últimos dois anos. Eles estavam pra todo lado. Não! Eles liberaram tudo pra gente superar a Rússia. Da região das ilhas Trinit é boa, mas não pode pescar lá. É, eu sei. É protegida. Bom, os números melhoraram ao norte, perto dos limites da zona de preservação. Nós não podemos cruzar o limite. Eles multam. Dentro, a pesca é ilegal. Nós precisamos ficar fora dessa área protegida. Senão, mandam recolher o equipamento e dão multas bem pesadas. Vamos lançar? Pode soltar? Pronto! Pode. Manda ver. Lançando! Vai pra água! Toma essa! Big, tá na escuta? Fala! A gente tá começando a lançar a primeira Siena. No lado oeste. Se algum caranguejo cruzar pra cá, a gente vai ver. Certo. Eu tô no norte. Você cobre esse lado? Eu cubro aqui em cima. E a gente compara. Entendido. Combinado. Vai pra água! Vou jogar! Os capitães Josh e Jonathan lançam ao oeste. Vamos torcer pra ter caranguejo aqui. Enquanto Sigi e Mandy cobrem o lado norte procurando os caranguejos que migraram para latitudes maiores. É, eu também tô torcendo. Geralmente eu dou sorte, então... Você pode esperar, sei lá, uns 400 de média aqui no nosso barco. Eu aposto que a gente vai achar a biomassa. É, eu sei. O que salvava o seu pai era essa sorte dos Harry's. Mas eu não sei se você puxou esse lado. É claro que eu puxei. O segredo da minha família. Sempre foi a sorte dos Harry's. Mas não esquece que eu também sem pescar, hein, cara? Foi isso que eu disse. Eu não sei qual é o problema da sua geração. Foi exatamente o que eu disse. Palavra por palavra. Meu Deus. A Mandy deve estar dando risada. Com certeza. Boa sorte. Depois a gente se fala. Eu aviso se aparecer alguma coisa. Você faz o mesmo? Combinado. Até amanhã. Entendido, entendido. Desligando. Caramba! Ainda bem que o Josh está na área. Existe um respeito mútuo entre nós dois. O Josh sabe muito bem que o Phil e eu éramos grandes amigos. É uma coisa de família. É a história que a gente tem. É um respeito mútuo. Quando eu penso em tudo o que aconteceu e onde o Josh... chegou, isso significa muito pra mim. De verdade. Só falta encontrar os caraguejos. Pescando no limite. Entendido. Ao norte da zona de preservação. Lá vai. Sobe cheio. A bordo do Northwestern. Nós estamos no limite norte da área proibida. Começando um novo dia. Um novo dia no inferno. Mas, trabalhando com o Josh, pode dar certo. Quem sabe? A minha expectativa é... 40 de média. Vamos ver o que tem aqui. Vamos lá. Como está? Nada feito. Ah... Eu estou com medo de me perguntar. 20, 2, 0. Ah, que decepção. Eu quero pescar ali. Lá tem caranguejo. Eu me sinto um cachorro com uma corrente presa no pescoço. Eu não posso passar pela cerca invisível. Nadinha. Obviamente, eu estou no lugar errado. Vamos torcer pro Josh achar alguma coisa. Seag não encontra nada no norte. Enquanto os parceiros tentam a sorte no lado oeste. Capitão Harris. Vai, força. Vamos puxar a fieira e ver se os caranguejos migraram pra cá. Esse covo precisa subir bom. Os três Hs. Harris, Hansen e Hillshant. Vamos ver quanto tem. É. H triplo. Relaxa, vai dar certo. Tem sorte. A fieira da zona proibida. A gente não sabe onde os caranguejos estão, mas eles podem cruzar pra cá. Espero que a teoria do SIG dê certo. Vamos lá. A dança do caranguejo. Sobe cheio, sobe cheio. É agora ou nunca. Vamos ver quanto tem no primeiro. Será que deu certo? Não dá pra pedir mais do que esse. Um, zero, quatro. Cento e quatro? Conseguimos. Avisa o SIG. Avisa o parceiro. Lógico. Cuidado que é assim. Vai tudo pro tanque. Encheu a mesa. A gente achou. Os grandões. Cento e três. Cento e trinta 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 e três. Eu sabia que ia dar certo. Sabe, Shigrad? Sabe de uma coisa? Eu sei que sabe bolar estratégia. Uau! Sig, a gente tem boas notícias pra você. Prossiga, Josh. Além de você ter um coroa bonitão com esse cabelo estiloso, você também é um pescador muito inteligente. A estratégia deu certo. São os melhores números que a gente já viu. Nós não vimos nada parecido com isso. Eu preciso ir aí pra pegar um pouco. Claro, relaxa. Depois eu te passo as coordenadas quando a gente concluir essa fiera. Gentileza sua. Tem caranguejo pra todo mundo. Sim, a sua parte tá garantida. Não se preocupa. Legal. Eu tô precisando. Muito bom, Harris. É. É gostoso trabalhar com o Sigu Rensen. Eu sempre me dei bem com ele. A gente tem que ir lá agora. Quer ir pra lá? Quero. Mas o Sigu não sabe que a gente preparou um presente. Puxamos um covo dele. A gente puxou pra ver. Vamos fazer uma pegadinha. Eu vou encher o covo de balas. Nós vamos dar um presente adocicado pra ele. Olha o Fred. Olha o cabelo dele. Meu Deus. O Fred está soldando a porta do Sigu. É isso que a gente faz com os amigos. A bomba vai explodir na cara deles. Ei, pega uma abóbora aqui em cima do comando. Ela tá aqui em cima. Isso, coloca no covo do Sigu. Aê! Vai pra água! Isso anima o trabalho. A nossa pesca. Ele vai gostar.